A grande polêmica hoje em nosso meio é sobre a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. Vocês lembram quando o anjo Gabriel aparece para João no Apocalipse? E João ficou assim, assustado com o poder do anjo Gabriel e ele se curva para adorar. Aqui o Gabriel fala, levanta, eu só conservo o teu, os teus irmãos, os profetas. Adore a Deus, somente Deus pode ser adorado. E quando Jesus recebe a adoração, ele não rejeita a adoração. Por que ele não rejeita a adoração? Porque ele era Deus. Algumas vezes, gente, a divindade enrompia a humanidade, ele não conseguia conter a divindade. Por exemplo, quando ele manda o mar se calar, era o dono do mar que estava mandando o mar ficar quieto. Quando ele ressuscita Lázaro, Lázaro saia, era o poder daquele que tem a essência da vida falando. Então, algumas vezes, Jesus enrompeu a divindade que ele não conseguiu conter. Mas ele não usou a divindade de benefício próprio. Mas ele era, quando estava aqui na terra, plenamente Deus. Cristo era Deus manifestado na carne. O mistério oculto dos séculos e nossa aceitação ou rejeição do Salvador envolve interesses eternos. Fundamento da educação cristã 179. O Redentor do mundo era igual a Deus. A autoridade pela qual falava e operava milagres era expressamente a sua própria, a sua autoridade e a autoridade de Deus. Reviu de janeiro de 1890. Deus outorgou todo julgamento ao Filho, pois sem qualquer controvérsia ele é quê? Ele é Deus manifesto em carne. De novembro de 1889, também o mesmo periódico, Reviu. Agora, olhem que interessante esse texto, que está na carta 83, de 1895. 5! Tchau.